A verdade é uma só, ou tu se assume ou tu fica dentro do armário. E eu falo pra ti, todos vocês se abraçando, vocês aqui tem que se assumir. Eu gosto de alisar assim nas costas. Tu é uma tremenda bichona. Então eu digo pra ti, se tu gosta de dar ré, dá um sorrisinho. Desabrocha, igual essa flor. Queima muito, queima muito. Se assume a TV pra quem tá saindo do armário. Esse eu confio. Eu não sei.